E, de novo, boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindo ao United Flight 1279, em Austin. Se você tiver algum passagem com desigualdades, e eu vou pre-aboarding, se você for abordo aqui, no C43. O trabalho aqui vai ser de 3 horas e 18 minutos. Bem-vindo, senhoras e senhores, bem-vindo, em Austin. O local time é aproximadamente 10h. Pra começar, cada coisa em seu lugar E nada com um dia após o outro Pra que apressar Se não sabe onde chegar Correr em vão se o caminho é longo Quem se soltar Da vida vai gostar E a vida vai gostar De volta em novo E se tropeçar Do chão não vai passar Quem sete vezes cai Levanta outro Quem julga saber Esquece de aprender Coitado de quem se interessa a pouco Quando chorar Tristeza pra lavar No ombro cai metade do sufoco O novo virá Pra re-harmonizar Até o ar, a água e o fogo E sem se queixar As peças vão voltar As peças vão voltar Pra mesma caixa No final do jogo No final do jogo No final do jogo No final do jogo O que é o tempo O tempo é o tempo O tempo nos tirá O tempo nos tirá E nada com um dia após o outro Pode esperar O tempo nos tirá O tempo nos tirá E nada com um dia após o outro O tempo tirá O tempo é que tirá E nada com um dia após E nada com um dia após o outro Nada com um dia após o outro E nada com um dia após o outro